Música Só o tempo arruma a casa Doméstico prendado Só o tempo é dado a essas coisas Tira o pó e varre o chão E se algo está errado o tempo Sem pena nem dó diz não Não adianta cara feia de gente mimada O tempo não titubeia, o tempo é porrada Se você não lava a roupa e não tira o lixo Se você é só desleixo o tempo vira bicho Se há sapatos na cozinha e livros no carpete Um CD do Pixinguinha na capa do beck O tempo saca, o tempo vê Isso reflete desolação Abra caminho do tempo O que te come por dentro É desorganização O tempo saca, o tempo vê O tempo saca, o tempo vê Não adianta cara feia de gente mimada O tempo não te tupeia, o tempo é forrada Se você não lava a roupa e não tira o bicho Se você é só desleixo, o tempo vira bicho Se há sapatos na cozinha e livros no carpete Um CD do Pixinguinha na capa do BR O tempo saca, o tempo vê Isso reflete desolação Abra caminho pro tempo O que te come por dentro É desorganização O tempo saca, o tempo vê Isso reflete desolação Abra caminho pro tempo O que te come por dentro É desorganização Desorganização Abra caminho pro tempo O que te come por dentro É desorganização É desorganização O que te come por dentro É desorganização